Então, essa é a carreira de número nove, então, vamos para a carreira de numeração número dez agora. Então, vamos dar sequência e vamos para a carreira de numeração dez. Então, aqui é só você iniciar novamente da mesma forma. Faço uma corrente, venho aqui nesse espaço e trabalho três pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente e aqui, ó, vai iniciar esta parte aqui, ó, dois pontos altos de cada lado e ponto alto sobre ponto alto. Então, agora, nós já estamos nessa segunda carreira. Então, faço aqui, ó, dois pontos altos. E um ponto alto pra cada ponto alto de base. E dois pontos altos deste lado aqui, ó. Desta forma. Uma corrente, venho aqui e trabalho três pontos altos no espacinho. Uma corrente e no espaço, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. E leque vai permanecer, pessoal, dentro do ponto leque. Uma corrente e leque dentro do ponto leque. Então, é assim, ó. Nos espacinhos, ó, aqui ficou o leque. Uma corrente e no espacinho, três pontos altos separados por uma correntinha entre eles. O único que muda é os aumentos de cada lado aqui, onde tem os quatro pontos altos. Dois de cada lado e ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma que você fez os aumentos aqui. Então, aqui a gente fica com um total de oito pontos altos. E nos espacinhos, três pontos altos, sempre separando-os por uma correntinha. Então, você vai dar a volta toda desta mesma forma, pessoal. Nesta carreira de número dez, então, é só repetir da mesma forma. Estamos agora, então, com a carreira número dez finalizada. E vamos iniciar a carreira de número onze. A carreira de número onze, os leques, vai sempre ser dentro do ponto leque. Uma corrente de separação e nesses espacinhos, você vai fazer três pontos altos. Aqui, dois. E ponto alto sobre ponto alto e dois aqui. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente e leque dentro do ponto leque. Então, vai ser desta forma. Aqui, já fiz uma corrente. E vou fazer três pontos altos dentro do espaço. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Essa é a carreira de número onze. Uma corrente e aqui eu faço dois pontos altos, porque eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz dois pontos altos no espaço e um ponto alto para cada um dos pontos altos. E no espaço faço dois pontos altos, um e dois. Desta forma. E aqui, faço uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente e no próximo espaço faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e dentro do ponto leque faço ponto leque. Então, você vai fazer por toda a carreira desta mesma forma aqui, pessoal. Sempre o leque dentro do ponto leque vai ser estas as sequências. E sempre também uma corrente de separação entre os grupinhos de três pontos altos nos espaços. Então, aqui faço três pontos altos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esta carreira de número onze é leque dentro do ponto leque. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente no espaço onde tem os pontos altos junto. É dois pontos altos de cada lado e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e leque. Aí, inicia todo novamente. Leque, uma corrente e três pontos altos. Por toda a volta, desta mesma forma, seguindo este desenho. Depois que você finalizar a carreira de número 11, pessoal, a carreira de número 12, nada mais é, pessoal, do que vai ter aqui os aumentos 2 de cada lado e ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai continuar igual, inicia-se o último ponto aqui do leque, né, que vai, depois você vai finalizar aqui, duas correntes, os três pontos altos que é a parte do leque, uma corrente e três pontos altos no espaço, uma corrente e três pontos altos no espaço, uma corrente e três pontos altos no espaço e uma corrente. Aqui nesse próximo espaço vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui, eu vou fazer aqui os pontos altos e já retorno. Então, olha pra você ver, fiz ponto alto sobre ponto alto e vou fazer os dois aqui desse lado. Então, aqui fica com os aumentos, faço duas, ou uma corrente, perdão, separação, no espacinho seguinte, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente de separação e três pontos altos. Uma corrente e o leque dentro do ponto leque. Então, vai ser esta sequência aqui nesta carreira. Esta é a carreira de número 12. Então, fez o ponto leque igual aqui desse lado, continua novamente, uma corrente e três pontos altos, uma corrente e três pontos altos, uma corrente e três pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto, sempre aqui deste lado e deste lado, é dois pontos altos de cada lado. Então, a carreira de número 12 vai ser desta forma aqui, é só fazer desta forma aqui, por toda a volta. Carreira de número 12 finalizada. Então, já fiz o leque aqui, vamos pra carreira de número 13, faço uma corrente, venho para o espaço e vou trabalhar aqui, ó, três pontos altos. Essa carreira aqui é onde vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, certo? Então, aqui nós estamos trabalhando nesta carreira aqui. E este ponto aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, que faz a diferença no nosso ponto que tem um ponto alto aqui. Então, ele é próximo dos pontos altos, certo? Então, da mesma forma aqui, quando ele chega aqui, vai ficar só um ponto alto, tá? É desta forma que inicia. Uma corrente e aqui no espacinho vou fazer três pontos altos. Uma corrente, essa é a carreira de número 13. Três pontos altos. Uma corrente. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, no terceiro ponto do ponto alto, um ponto alto. Vai ficar com um ponto aqui, ó, uma corrente, venho aqui, ó, para o ponto alto. E agora sim, vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto. Eu vou pausar aqui e vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base. Então, feito o ponto alto sobre o ponto alto, vou repetir o que eu fiz deste lado, ó. Uma corrente e aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, venho para o espaço e trabalho três pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente e aqui no leque faço o ponto leque. Vou virar o trabalho, já está ficando um pouco grande, já vai ficando mais difícil pra mostrar. Uma corrente, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente, no espacinho seguinte, três pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente, agora venho aqui, ó, no terceiro ponto do ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui sobre o ponto alto e trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Vou pausar e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E vai repetir o que você fez deste lado aqui e deste lado. Uma corrente, no primeiro ponto aqui, um ponto alto. Uma corrente e três pontos altos nos espaços. Uma corrente, no espacinho, três pontos altos. Uma corrente e aqui dentro do ponto leque, faço o ponto leque. Bom, pessoal, agora é só você continuar desta mesma forma, fazendo o seu trabalho. Se você não estiver conseguindo, volta o vídeo, não tem problema nenhum. Aqui é o leque, o leque que você iniciou aqui. Vai fazendo um espaço, três pontos altos, chegando perto do grupo que é de pontos altos, que é ponto alto sobre ponto alto. Que você vai fazer no terceiro ponto, um ponto alto e uma correntinha. Tá? Vai ficar assim, ó. Então, é só seguir por toda a volta do seu trabalho desta mesma forma. Carreira de número 13, finalizada, pessoal. Você pode ver que a sua peça está certinha. Nem mais, nem menos ponto, tá certinha. Carreira de número 13, finalizada. E agora, a gente vai pra carreira de número 14. Antes, a gente vai fazer as diminuições aqui pra formar esse desenho do coração. Eu já iniciei a carreira de número 14, aqui da mesma forma que fazemos aqui a parte do leque. E fui colocando três pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação. Chegando aqui perto desse de um ponto alto, é só dois aqui. E um ponto alto sobre o ponto alto, certo? Então, aqui a gente faz dois no espaço e um no ponto alto. Pra ficarmos também com esses grupinhos de três pontos altos. Uma corrente e aqui eu vou iniciar, então, a diminuição. Fazendo agora somente sete pontos altos. Então, fiz os sete pontos altos desta forma. E faço aqui a duas correntes de separação, pulo dois pontos altos de base. E no terceiro, um ponto alto. E trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Desta forma, eu vou ficar, então, com um total de sete pontos altos aqui também deste lado, pessoal. Desta forma. Agora, é só repetir o que eu fiz deste lado, deste lado. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, dois pontos altos pra mim ficar aqui com os grupos de três. Uma correntinha de separação e nos espacinhos ir preenchendo com um grupinho de três pontos altos. Separando-os por uma corrente, ir para o próximo e três pontos altos novamente. Uma corrente de separação e no espacinho três pontos altos. Uma corrente e dentro do ponto leque, repito o ponto leque. Então, você vai fazer por toda a volta, repetindo esta mesma carreira. Aqui já estamos no leque novamente. Certo? Aqui é o mesmo leque que você faz deste lado. E continuando os espacinhos, três pontos altos, até chegar neste que tem um ponto alto, faz dois somente aqui no espaço. E um sobre o ponto alto. Uma corrente e sete pontos altos. Duas correntes de separação, pula dois, sete pontos altos. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, dois, pra ficar com três. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos, como aqui é um leque, dois pontos de corrente. E aqui, três pontos altos. Inicia tudo de novo. Então, você vai fazer desta forma por toda a volta do seu trabalho. A carreira de número 14 finalizada, vamos para a carreira de número 15. Vamos dar a laçada, passo aqui uma corrente, venho no próximo espaço e trabalho três pontos altos. Uma corrente e nos espaços, vamos colocar três pontos altos. Então, faço uma corrente e no espaço, três pontos altos. Aqui, pessoal, nesta carreira aqui, a gente vai fazer... Agora, eu já tirei a minha amostra do vermelho, pessoal. Porque aqui, do verde, a gente fizemos de uma forma, né? Continuamos fazendo várias carreiras. Nesse daqui, na carreira de número 15, você vai fazer apenas três aqui dentro desse espacinho, tá? Três pontos altos, tá? Então, a gente tá usando o vídeo que eu fiz com o verde pra ficar mais fácil por causa da cor da bancada. Mas agora, como ele já tá grande, eu vou continuar da mesma forma. Faço uma corrente, pulo dois de base e faço aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto, até completarmos novamente três pontos altos aqui, certo? Então, o que você faz de um lado, você repete do outro. Uma corrente, pulo dois de base, no espaço, faço aqui três pontos altos. Então, você vai trabalhar desta forma por toda a volta. Uma corrente, venho no espaço e faço três pontos altos. Aqui, nós vamos fazer, aqui nós fizemos, então, esse aqui é o segundo coração, né? Temos o primeiro e o segundo. Então, aqui, a gente já fecha aqui esse quadrado e vai fazendo os grupinhos de três pontos altos e termina com o leque, certo? Então, eu vou dar uma adiantada e já mostro pra vocês. Então, eu vou dar a volta toda e vou finalizar esta carreira. Então, olha aqui, dei a volta toda, pessoal. E aqui, a gente já vai iniciar novamente as nossas carreiras, certo? Então, aqui, é só fazer esses espacinhos que preencher com três pontos altos. Então, como eu falei pra vocês, dentro deste coração, fica com três pontos altos agora nessas carreiras, certo? Agora, aqui, pra iniciar, você não vai mais fazer aquele ponto alto somente. Você vai fazer três pontos altos aqui, porque a gente vai trabalhar mais uma carreira aqui antes de fazer as emendas dos nossos squares, certo? Então, você vai fazer assim, ó. Três pontos altos, uma corrente, vem para o próximo espaço e faz três pontos altos aqui. Uma corrente, vai para o próximo espaço e trabalha três pontos altos. Então, você vai fazer somente grupos de três pontos altos nos espaços, mais nada. Então, é só você seguir desta mesma forma, só dentro do ponto leque que você vai fazer o ponto leque. Aqui, é somente, nesses espacinhos, repetir três pontos altos em cada espacinho de base por toda a volta. Depois, na hora que você finalizar, você faz três pontos altos, duas correntinhas e finaliza aqui com ponto baixíssimo aqui no ponto alto, certo? E aqui, você faz o seu arremate por trás, desta forma, tá? E vai caminhando entre os pontos. Então, esse primeiro square fica finalizado. Então, olha aqui, pessoal, já tem o square montado, completo. E esse outro aqui, ó, então, você faz a primeira carreira aqui, ó, de baixo, sobe, faz aqui o seu ponto leque, certo? Continua aqui os grupinhos de três pontos altos e aqui nós vamos fazer a nossa emenda, certo? Então, aqui eu já tenho os três pontos altos, mas não finalizei o ponto leque aqui. Porque eu vou fazer a emenda aqui no outro square. Então, essa é a parte da frente, essa aqui é a parte da frente, aqui a gente vai por costa com costa, certo? Pra executar essa peça. Aqui, pessoal, a gente faz uma corrente aqui pra, ó, não precisa deixar ela larga, pra você vir aqui e prender com ponto baixo aqui, certo? Desta forma, desta forma, fica melhor pra vocês compreenderem, certo? E aqui, ou você faz uma correntinha aqui, ou você já vem direto e faz aqui, ó, três pontos altos. Então, fica a seu critério, se você quiser colocar uma correntinha, senão, você pode vir direto aqui e fazer os três pontos altos. Olha pra vocês verem, eu acho que fica mais fechadinho se eu não colocar essa uma correntinha aqui deste lado, certo? Então, olha aqui, pessoal, como ficou essa emenda, ficou assim, certo? Agora, a gente vai emendar aqui, ó, nesse próximo espaço, certo? Então, pra ir para o próximo espaço e fazer a emenda, eu faço uma corrente, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Laço, venho aqui do meu lado pra continuar aqui, ó, a fazer aqui os motivos que eu preciso deste lado. Feito isso, eu faço uma corrente, vou lá no de trás, ó, no espacinho, e prendo com um ponto baixo. Laço, retorno aqui do meu lado e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, vou lá no motivo de trás, onde tem as correntes, e prendo com um ponto baixo. Retorno aqui e faço três pontos altos. Eu já vou mostrar pra vocês como está ficando. Então, você vai formando desta forma que eu desenho. Olha pra vocês verem, vai emendando desta forma aqui, ó. Certo, ó? Fica bem bacana a emenda. Então, aqui eu volto aqui no meu fio, faço uma correntinha e vou lá no motivo. Eu vou pegar os dois aqui, ó, assim pra vocês visualizarem, acho que fica melhor, olha. Tá vendo? Já fiz uma correntinha, vou lá no de trás, prendo com um ponto baixo, desta forma. Volto aqui na minha peça e faço os três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, vou lá no de cima e prendo com um ponto baixo. Laço, volto na minha peça e trabalho três pontos altos. Uma corrente, vou na peça de cima, prendo com um ponto baixo, laço e retorno na minha peça. Então, você vai fazendo desta forma até chegar onde eu tenho o ponto lá, o ponto leque, que eu retorno junto com vocês. Então, sempre uma correntinha pra prender e retorno na peça sua fazendo os grupos de três pontos altos, certo? Toda vez que for prender, faz uma correntinha pra prender no ponto lá de cima, lá onde tem as correntes. Uma corrente e prendo na correntinha. Então, vou fazendo assim até chegar lá no ponto leque, que eu retorno junto com vocês. Então, chegamos aqui, ó, na parte onde tem o ponto leque deste lado e aqui tem um ponto leque, onde eu vou fazer um ponto leque depois. Então, aqui, pessoal, vamos prender esse ponto aqui, certo? Então, eu não faço correntinha aqui na hora de prender o leque. Agora, eu faço uma corrente pra mim vir aqui no meu ponto e fazer os três pontos altos. Porque eu não fiz essa correntinha lá no outro canto, tá? Então, eu não faço aqui pra não ficar com muita abertura nesse ponto aqui da parte do leque, tá? Ele vai ficar assim, o fechamento dele aqui, tá? E aqui fica assim certinho, pessoal, fica bem fechadinho, certo? E aqui eu vou continuar o desenho do meu trabalho aqui, ó. Fazendo uma corrente e no espaço três pontos altos. Então, agora, aqui só é os grupinhos de três pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu vou finalizar esta carreira aqui. Eu retorno junto já com vocês pra fazer a montagem do terceiro e do quarto square ainda. Tá? Então, vamos trabalhar desta forma por toda a volta. Três pontos altos, uma corrente de separação. E três pontos altos e uma correntinha de separação, seguindo até o final. Chegando no final, é só fazer a parte do leque e finalizar cortando o seu fio e arrematando. Então, olha aqui, pessoal, finalizado, então, a nossa emenda já. E aqui você pode cortar e arrematar o seu fio, certo? Aqui eu já cortei, ó, com a sobrinha aqui pra vocês verem. Então, aqui vocês percebem que nós já fizemos a nossa emenda, né? Só tem esse daqui emendado, nessa parte aqui central. Então, agora, depois que você arremata o seu fio, nós vamos fazer, pessoal, a costura das laterais pra fazer a emenda pra fazer aí, então, desta forma, a nossa almofada. Vou passar as medidas pra vocês. Eu coloquei aqui, ó, dois marcadores aqui, mas não precisa, tá, pessoal? Eu só coloquei pra deixar certinho pra vocês verem. Então, olha aqui, ó, o comprimento do square, tô aqui, ó, nesta parte que é onde inicia dos pontos, certo? Você coloca, eu coloco aqui, passo a minha mão aqui, solto, e passo a minha mão aqui, ó, e solto. Pra vocês verem certinho aqui, ó, o número de 48 centímetros, tá? Então, dá 48 por 48. Aí, a gente começa. Agora, se a sua almofada for bem maior do que a minha, você pode aumentar as laterais, deixar um quadrado maior em cada square. Por isso que eu falo sempre, assista a primeira videoaula antes de iniciar a sua peça, certo? Então, agora, nós vamos começar novamente aqui, como nós já fizemos o arremate. Vou iniciar o meu trabalho aqui dentro desse primeiro leque aqui. Então, no leque, você vai fazer aqui um total de três pontos altos no mesmo ponto de base. Você pode começar da forma que você quiser, se você quiser começar com laçada, fica à vontade. Vou arrematar esse fio junto, olha. Então, fiz três pontos altos, agora vou fazer uma, duas, três correntes, volto no mesmo ponto de base e faço um picô, desta forma. Então, laço, venho no próximo espaço, faço aqui três pontos altos, vou arrematando o fio junto. Faço aqui uma, duas, três correntes e faço aqui novamente o ponto picô. Laço, volto no próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Faço três correntes e um ponto picô. Novamente, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Novamente, faço três correntes e faço ponto picô. Depois, é só começar novamente o grupinho de três pontos altos no espacinho. Então, eu vou fazer desta forma até chegar na ponta ali que eu retorno. Chegando aqui nesse cantinho aqui, ó, pessoal, você não vai fazer o leque, a não ser que você queira, tá? Eu não vou fazer, vou deixar desta forma. Já laço, já venho aqui, ó, pra próxima emenda. E trabalho três pontos altos. Faço as três correntes e faço ponto picô. Certo? Então, aqui vai ficar desta forma aqui. Se você quiser pôr o leque, fica à vontade. Então, a gente vai continuar fazendo as emendas aqui. Só vamos deixar uma abertura, certo? Então, quando chegar, eu venho com vocês. Assim, é só continuar. Então, olha, pessoal, desci aqui onde tem a nossa emenda. Fiz esta lateral. Fechei esta outra lateral também. E agora, esta aqui, a gente vai deixar a abertura. Então, o que a gente faz? Já trabalhei aqui na porta do leque, como eu trabalhei aqui no início, certo? A emenda do leque junto. Agora, a gente vai trabalhar só um lado, tá? Da mesma forma, mas somente um lado dele. Então, aqui somente um lado, a gente trabalha agora desta forma aqui, olha. Então, eu finalizei aqui. Você vai vir no espacinho aqui e vai trabalhar só um lado, ó. Até o final, certo? E daí, eu volto com vocês, que a gente tem que dar acabamento do outro lado. Então, é da mesma forma que você já estava fazendo. Faz os pontos, faz o picô. Vai pro espaço e trabalha tudo novamente, até chegar do outro lado, na ponta, que eu retorno junto com vocês. Desta forma. Então, aqui, pessoal, pra finalizar aqui, ó. Como eu já tenho o primeiro iniciado aqui, eu venho aqui, ó, na terceira corrente. Certo? Desta forma que eu estou explicando, na terceira corrente. E faço um ponto baixíssimo aqui, porque a gente já tem aqui os três pontos altos que iniciamos, certo? Então, o nosso trabalho fica desta forma. Agora, a gente vai trabalhar do outro lado. Aqui deste lado, onde a gente não fez a emenda, certo? Que aqui é pra colocar a almofada, certo? Então, você vai vir aqui, você já finalizou. Finalizou esse ponto aqui, você vai vir nesse primeiro ponto aqui, ponto alto. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base aqui. Nós temos, já trabalhamos nesse. Aqui é o quarto. Quinto. Sexto. Sempre no ponto alto, a gente vai trabalhando um ponto baixo, tá? Pra cada ponto baixo, ponto alto, um baixo. Então, a gente vai trabalhar, olha, nós trabalhamos esse primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos trabalhar no espaço. E aqui o quarto, é, grupinho de três pontos altos também. Então, ficou trabalhado esse daqui, onde tá a parte do leque. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai fazer uma, duas correntes. Venho aqui no espacinho do ponto alto e faço um baixo pra cada ponto. Novamente, nós vamos trabalhar até chegar nesse quarto ponto. Então, trabalho no espaço um ponto baixo pra cada ponto. Então, aqui nós já fizemos esse espacinho, ó, ao contar dele. Um, dois, três, quatro. Se você quiser colocar o marcador, você pode colocar. Vai dar bem no meio do coração, tá? Então, eu estou trabalhando pra colocar três botões. Se você quiser colocar mais do que três botões, aí você vê aonde você quer colocar certinho os seus pontos, tá? É um exemplo, uma ideia que estou dando pra vocês pra ficar mais fácil, ó. Então, temos aqui, ó, onde tá a nossa argola, pra pôr o botão, um, dois, três e quatro. E nos espacinhos também colocamos um ponto baixo. Então, aqui, onde tem a parte do coração finalizado aqui, vai ficar também um botão. Então, duas correntes e venho para o próximo ponto. E trabalho agora um ponto baixo pra cada ponto alto. Vou trabalhar um, dois, três e no quarto aqui. Depois eu faço novamente a argolinha. Então, já tô trabalhando o primeiro. Agora, vou trabalhar o segundo grupinho. Vou para o terceiro grupinho. Trabalho ponto baixo. E agora, vou para o quarto grupinho de três pontos altos. Então, você vem aqui e conta, ó. Tem aqui onde tá, vamos colocar o botão. Um, dois, três, no quarto. Você finaliza e faz duas correntes e começa a trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Desta forma. Agora, é só trabalhar até o final desta forma. A gente já corta o fio e arremata, certo? Aí, você pode pegar uma agulha de tapeçaria ou uma agulha mais fina que você tiver de crochê pra passar o fio nos botões, certo? Então, aqui a gente vai finalizar aqui. Faço aqui a finalização do meu trabalho. Olha, como eu trabalhei aqui, pessoal, não trabalhei, já tenho os três pontos aqui no espaço. Eu vou finalizar aqui no pezinho do ponto, ó. Com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto o fio. Corto o fio, já cortei, olha. Certo? E aqui eu vou passar por dentro. Essa laçadinha do ponto por dentro do ponto. E venho aqui dentro e vou a dar os nozinhos. Primeiro, eu torço o fio, dou uma torcida, venho aqui entre os pontos, passo a minha agulha entre essa carreira de fio e aqui vou dar três nozinhos. Um, dois e três. Se quiser, pode dar quatro nozinhos, como eu dei aqui. Desta forma, vou passar mais uma vez essa laçada por dentro, pra que o nozinho fique aqui por dentro do ponto. E corto a sobra de fio. Cuidado pra você não cortar seu crochê. Certo? E fica desta forma aqui, ó. Certo? Fica bem acabadinho aqui. Então, esta parte aqui, pessoal, é onde a gente vai colocar os botões. Eu vou colocar no meu três botões, tá? Como eu falei pra vocês. Então, como eu vou pregar o botão, ele vai ter que estar na mesma direção, né? Que eu coloquei aqui o marcador. Então, você tá aqui, eu vou colocar aqui, nesse lugar aqui. Tá? Pra dar certinho aqui. Então, como que eu faço? Passa aí uma agulha, pessoal, que dê pra você passar seu fio, tá? Passar por dentro. É esse buraquinho mesmo, desse botão, é menorzinho aqui, olha, pra vocês verem, ó. Como é pequenininha essa casinha, ó. Mas se você quiser deixar mais largo, também você pode enlarguecer. Mas eu vou colocar o meu aqui nessa direção. Primeiro eu passo aqui, ó. Vou dar um nozinho, só pra ficar mais preso, tá? Passo aqui. Como esse fio que é mais grosso, pessoal, olha, vou passar só uma vez dentro do botão, ó. Deixo ele reto e passo lá para trás. Ó, agora aqui eu já não passo mais dentro da casinha do botão, porque esse buraco aqui já é apertadinho e esse fio aqui é mais grosso, né? Ó, passo aqui, ó. Aperta bem. Botão, a casinha, ó. Agora você vai dar umas... Se você estiver fazendo igual o meu, dá umas duas dessas daqui em volta do botão. Passo aqui por trás novamente, ó. Aqui já fica mais firminho, ó, pessoal. Como eu tô trabalhando, gravando e junto com vocês, ó. Passo aqui. Passo novamente. E você dá um nozinho. Ó. Passa entre os pontos novamente, pra que esse nó fique por dentro. Certo? E corta a laçadinha do fio. Você vai fazer desta forma. Se você quiser fazer com agulha de costura mais fina, e... Aí, pessoal, uma linha mais fina, fica à vontade, olha, pra você ver. Vai ficar assim, ó. Desta forma, preso. Aí, você vem e faz novamente aqui, ó. Desse lado, sempre vai dar nesses espacinhos, certo? Se você quiser trabalhar também, pessoal, você pode trabalhar com fio, é... Dividir esse fio aqui e trabalhar a linha... Deixa eu mostrar pra vocês. Você passa aqui, pessoal, dá uma torcida no fio 6, e você vai ficar com o fio D3, tá? Com a espessura 3. Se você quiser. Aí, você vem na direção, sempre na direção onde vai. Você passa a sua agulha assim, deixa eu explicar bem pra você, de uma forma que vocês consigam compreender melhor. Ó. Passa e dá um nozinho aqui, ó. Já dá um nozinho antes de você iniciar a passar. Corta essa sobra pra não ficar feio. Isso aqui é pra quem tá iniciando na costura. Então, veja certo o lado do botão. Vem aqui, ó. Passo um buraquinho do botão. Ó. Segura aqui. Passa aqui do outro lado. Vai ficar mais fácil pra quem tá iniciando aí. Porque, às vezes, a agulha que você vai trabalhar vai ser muito... É... A linha vai ser fina. Aí, você passa duas vezes, ó. Em vez de você passar só uma. Porque daí vai dar mais firmeza no seu ponto, ó. Fez isso, passa aqui entre os pontos. Aqui, ó. Aí, não passa mais sobre o buraquinho da agulha. E dá uma, duas laçadas aqui por trás da linha, tá? Ó. Certo? Agora, vamos passar pra lá. Ó. Tem que passar no meio. Certo? Passa pra cá. Deixa esse fio aqui, porque você vai ter que passar entre ele e um pedacinho, ó. Passa no meio pra prender, pra dar um nozinho, ó. Aí, ele dá um nozinho. Novamente, aqui, ó. Faz o nozinho, ó. Passa entre, ó. Segura com o dedo, ó. Passa. Assim, vai ficar bem preso aqui. Não vai ter perigo de soltar. Fez isso, volta aqui no espacinho, ó. E só passa a solinha pra dentro. O nozinho fica mais pra dentro. Fez isso, corta. Certo? Então, você pode fazer das duas formas. Fez isso, ó. É só colocar o botão. Só prender o botãozinho, tá? Então, eu vou fazer isso no outro botão e já retorno. Então, eu já coloquei o outro meu aqui, outro botão. Agora, é só fechar. E, bom, pessoal, fica dessa forma aqui pregados os botões, certo? Então, se você quiser pregar de outra forma, fica à vontade. Quer colocar mais botões, fica à vontade. Muitas das vezes você quer colocar aqui, por exemplo, no terceiro, no terceiro, 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 no terceiro. Aí, fica à vontade, tá, pessoal? Eu tentei fazer de uma forma que vocês conseguissem, ó. Que essas mesmas divisões vocês conseguissem fazer. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiz com muito carinho atendendo a pedidos de vocês, né? Fica muito linda a nossa capa de almofada. Eu fiz duas capas. Então, pra cada capa que você for fazer, você precisa fazer dois squares pra vocês fazerem desta forma que eu fiz, tá? Fica muito linda. Se você quiser passar ela antes de fazer a entrega, pessoal, você vira no lado do avesso. E passa totalmente os squares no lado do avesso. E depois você vira para o lado direito. Para a maior conservação da sua peça. Então, olha pra vocês verem como fica linda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que ficou parte dos botões. Fica muito linda. Então, foi essa almofada que nós fizemos. Quem gostou, deixa o like, deixa um comentário. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.